Música Eu cantei muito na beira da estrada E esse estando muito especial na minha vida Quero oferecer pra Jesus Pra você que está aqui no estando E pra você que está assistindo Deus te abençoe Aleluia! 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 Meu aniversário Me trouxe um presente Para ver o mar da matéria E com o seu coração Com o companheiro A sua senhora Para manter o filho Ele dizia o que Eu não tinha direito A salvação Que nem foi chamado Que Jesus chamou E não sei se não vai Que a minha filha E que me acusar Para não ter Desculpa e com sem ação Eu não sei se não 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 Aleluia! Aleluia! Eu não sei se não 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 Porque muitas vezes Nós somos colocados em situações que ninguém pode ajudar. Mas Jesus não esquece dos seus. Você pode estar na beira do buraco, na beira do estado, seja lá na beira do que for. Jesus vai dar e te tira.